Um apartamento situado nas Amoreiras, na freguesia de Campo de Urique, em pleno coração de Lisboa, é o imóvel em destaque desta semana. De tipologia T4, insere-se num edifício construído em 1989. Com 170 metros quadrados de área, a casa foi recentemente submetida a obras de renovação. Em linhas modernas, a cor branca é predominante e amplia a sensação de espaço. Os grandes envidraçados presentes, tanto na parte social como na mais privada, fazem com que toda a habitação seja banhada por luz natural. A sala é ampla e está dividida entre zona de refeições e de estar, onde figura uma lareira. Conta com uma cozinha e zona de lavandaria. Quanto aos espaços de dormir, possui três quartos, um dos quais suíte, e mais um escritório que pode ser transformado em quarto. Aquecimento central, ar-condicionado e um lugar de estacionamento são ainda valências existentes. Este apartamento está integrado num bairro vibrante da capital, onde comércio e habitação convivem de forma harmoniosa.